Pois é gente, como eu falei pra vocês, o vídeo ficou muito grande, a loja é muito grande e essa já é a parte 2 desse vídeo Eu espero que vocês estejam adorando, porque eu amo essa loja de verdade, real, oficial Se você não viu a parte 1 ainda, pelo amor de Deus, né, clica aqui no card e vai lá ver a parte 1 primeiro Pra você não ficar perdido Eu sou a Priscila Fregona, falo daqui do estado de New Jersey E eu tô mostrando hoje a loja do Best Buy pra vocês Então vamos tentar finalizar esse vídeo, né, porque eu não sei nem que parte que é essa Não, brincadeira, mas realmente vale super a pena, porque essa loja é muito interessante É muito comum aqui nos Estados Unidos Ah, máquina que eu mostrei no vídeo, ó, quem não me segue no Instagram Essa é a máquina que eu mostrei pra lavar carpete, a gente lavou nossos carpetes da sala Ó, 229, eu peguei emprestado, né gente, não é minha, mas enfim, não precisava contar esse detalhe É essa máquina aqui, ficou perfeito o carpete, perfeito Aqui é muito comum, na verdade, é só comum as pessoas terem vacuum em casa, ninguém usa vassoura, rodo Nada disso, ó, ó a variedade enorme Aqui todo mundo usa vacuum e mapo, porque aqui não vende mapo, mas no caso Tem uns que são mapo, cadê, eu não sei qual que é Que você, que já joga aguinha quente no chão e já desinfeta tudo Eu acho que é esse aqui, se eu não me engano É esse aqui, ó, 99 É muito comum aqui, todas as casas as pessoas vão ter vacuum Ninguém varre nada, ninguém joga lixo pro quintal, não existe isso, é mais coisa do Brasil, né E tem os robozinhos, ó, a partir de 599 Ah não, tem de 329 Ah, tem até o mais barato, 279 Isso aqui é maravilhoso Maravilhoso Principalmente pra quem tem pet ou gatinho Pra quem tem isso aqui, salva a vida, tá Gente, olha isso aqui, coisa profissional de fazer Ah, não, isso aqui é um monitor pra pressão, né 69 Mas olha isso aqui, profissional de massagem 599 Não conheço, nunca nem tinha visto na vida Agora olha pras mamães Ó que legal isso aqui, o que é isso, gente? É uma luz pra não ir dormir, 39,90 Aí tem um som de 12 Vamos pros baby monitor Ó, esse aqui tá de 249 Fala se vocês conhecem alguma dessas marcas Eu vou mostrar qual Eu não sei Ah, eu vou mostrar qual que é isso que comprou pra Sage Ó, 73, esse aqui Ela comprou esse aqui, gente, da Motorola Todo mundo fala que é o melhor, né Tá 99, ó Tá com preço bom, viu Tem dessa marca que eu não conheço E tem esse que vem dois Ó que legal Ó, vou filmar bem de pertinho, devagarinho Pra vocês verem as configurações deles Das mamães aí de plantão O watch não tem só da Apple que não, tá, gente? Aqui também vende Garmin Que é bem conhecido Ó, parte de 169 tem 149 Tem da Samsung também Ó os modelos, que lindos Fitbit Que já virou também um queridinho, né De todo mundo Não tem os preços aqui do Fitbit Ó, esses filhinhos Que lindo Ah, tem Tem a parte de 169, ó E tem Samsung ali também Que é a parte de telefone Também tem Samsung aqui Telefone, carregador Ó, o relógio tá lindo, hein Caraca Mais Garmini aqui E tem MicroCore também E Fossil Ó que lindos da Fossil Os preços 350 da MicroCore E 251 da Fossil Gente, não vou mostrar só o celular da Apple, né Vou mostrar o Samsung também pra vocês Caraca, olha esse Samsung aqui Aquele que dobra Gente, eu tô chocada Olha o preço também Mais chocada ainda Ó, é aquele que abre assim Olha isso E tem esse aqui também, ó Ai, eu quero Ele fica bem pequenininho Olha o preço Que coisa linda Já tem no Brasil, gente Já, né Eu acredito que sim, né Olha, tá lindo esse fone aqui também Eu gosto muito da Samsung Minha vida toda Eu sempre tive Samsung Esse aqui é meu primeiro iPhone E eu gosto muito mesmo Ó o Galaxy Note Caraca, mas eu tô muito chocada Com aquele telefone ali Que dobra, juro Parece que é tão de antigamente Que a gente tinha aqueles telefones Já abri, né E olha aí Voltou Super repaginado Claro, né galera Gostaram? 5 horas de vídeo Mas tem muita coisa legal Pra mostrar pra vocês As speakers Ó que lindas Tem a partir de 59 Essas aqui são da Sony Olha o tamanho dessa Caraca Ó, mas tem das pequenininhas também Ó, de 34 E as vou mostrar da JBL também Essa aqui é da Ultimate Ears Não conheço Tem a partir de 39 De 99 A paixão dos brasileiros Está aqui Essa marca aqui A minha vidinha tem Essa aqui tá 99 Buse Não sei se é assim que fala Que se pronuncia E a JBL Ó, vem da pequenininha De 39 499 A Bombox Esse é um trio elétrico, né gente 429 Tem a pequenininha aqui De 69 Essa é a Flip 5 Tá 119 Essa é a Charge 4 179 A Pulse Ó, que linda E essa é a Extreme 2 349 Olha os fones Da Sony Tem a partir de 278 Ah não, tem até de 128 Ó Vou especificar a configuração dele Aí Também o pessoal gosta muito Aqui todo mundo na academia Usa esse fone de ouvido aqui Ó Da Piri Studios Ele tá na faixa de 249 349 Esse preço fica ali embaixo São lindos, né Ah, tá aqui os da JBL Os headphones da JBL Estão aqui Ó Que lindo Esse 79 Esses aqui Esses grandes Não tem o preço Não tem o preço Acho que é esse valor aqui De 79 Campainha Olha que diferente Vou mostrar só um pra vocês Pra não ficar muito grande Ó, que lindo Esse O grande é 59 O grande é 299 Mas gente Tem de tudo quanto é tipo Que vocês imaginarem Isso aqui também é bem comum Aqui, tá Nas casas Praticamente todas as casas Utilizam Máquina laser Que eu ganhei de depilar Caraca Aqui Ah, não tem preço Não acredito Já mostrei pra vocês O Instagram Vou deixar o link dela aqui também Essa aqui não tem preço Que raiva Até quando não tem preço as coisas Gente Aí tem que consultar Mas eu vou ver se eu encontro O link Vou deixar aí embaixo Pra vocês também Agora o povo do videogame Pira Olha isso aqui Isso aqui é aquele Realidade virtual Pra você ficar dentro do jogo Caraca Que irado isso Galera Amei Não tem preço aqui Vou ver se eu encontro De computador também Aqui é enorme Mas o meu favorito É a Dell Só que eu vou ter que comprar Um Lapa Pra ser compatível Com o meu tablet Com o meu celular Não vai ter jeito Mas o Dell é muito bom Gente Tem a partir de 599 Ó Mas é enorme Olha isso Ó HP 1249 Olha isso É gigante Ali tem acessórios Galera do videogame aí Olha isso Nossa Que lindo Esse fone Vocês devem conhecer Com certeza Essa marca Eu Priscila Leiga Não conheço Mas olha a quantidade De fones Que tem Super diferente Aqui Olha isso Ó Só pra dar um gostinho Pra vocês É muito galera Tem aqui embaixo Ó 99 Ah Aquele lá Que eu mostrei Ó 99 É do Playstation Olha quanto Quantos Por favor Pronuncie corretamente Ainda na parte De videogames Ó Xbox Esse aqui Não sei qual que é Vai ser de 299 399 E os controles A partir de 59 dólares Ó Porque os outros Tinha até mais barato Mas já acabou Pelo visto Esse jogo aqui Também é muito massa Da Nintendo Ó Que legal Mas também Não tem o preço Aqui Tá bem bagunçada Essa parte Viu Aqui na frente Gente Ó O preço dele Tá a partir De 149 Mas não sei qual Exatamente Se é esse Ou se é esse Quero Barra Sou Barro Existo Barra Quero Barra Quero De novo Olha que lindo Esse fone 79 Tudo rosinha Amei Também não conheço Essa marca Bem Tem a parte De brinquedo Para as crianças Para as crianças Já queria Essa caneca Aqui do Friends Mas aqui Não é nada De criança Gente Eu queria Pra mim Ó Do X-Men Que sempre foi Meu desenho Favorito Ó Que lindo Do Star Wars Bru Você vai amar Isso aqui O Pedro Tem muito brinquedo Gente Hoje até tem pouco Acho que eles estão Arrumando a loja Porque geralmente Tá lotado De brinquedo Aqui Olha que lindo Esse carro E tem Ó Amei Esse A paixão Nacional Mundial Vicial Do mundo inteiro Que são Essas LOL Aqui tem de R$9,90 Que sempre é o melhor lugar Para comprar LOL Olha essa Que diferente Ou seja Esse vídeo vai ser Para as mães E pode mostrar Um pedaço Para os filhos Também Né Que faz coleção Disso aqui Gente Que lindo Esses bonequinhos Tem a partir De R$7,99 Tem do Star Wars Tem do Pokémon Nossa Nem sabia que existia Pokémon ainda Do Frozen Lindos Amei Quero muito Olha esse microfone Que lindo Tá R$39,00 Esse aqui Olha esse Que fofura Isso aqui é maravilhoso Para eu gravar O áudio Para o YouTube Olha que lindo Aqui Esse aqui é Speaker System R$49,00 Esse aqui tá de R$99,00 Ó Ai meu Deus Que coisa linda Usaria até Para decorar Olha isso R$99,00 R$129,00 Esse Olha que lindos R$49,00 R$69,00 Nossa Eu amei Esse aqui Amei Gente Que linda Essas caixas Um speaker Bluetooth Olha que linda Essa marca É bem antiga R$349,00 E essa aqui R$478,00 Soa moda antiga Eu tenho uma vitrola Galera Isso mesmo Tem de R$149,00 Tem até de R$99,00 Olha os discos Que massa Ó Rolling Stones A partir de R$29,00 Gente Que irado Olha esse aqui Ai que lindo Nossa Amei Quem mais aí Curtiu o som de vitrola Me conta Aqui ó Led Zeppelin E CDC Pink Floyd R$20,00 Custa Tô chocada Amei Gente Tem toda essa variedade De jogos aqui ó Que eu não tenho voz Pra mostrar pra vocês Mesmo Mas Mas é a partir de R$24,00 Tem Tem de tudo Tem filme Blu-ray Tudo E jogos A coleção do Game of Thrones Que eu amo Uma das minhas séries Favoritas É cheio Lotado Fala pra mim qual é a série Que vocês estão assistindo E indica uma pra mim Por favor Porque eu já zerei Praticamente todos Do Netflix Você não podia deixar De filmar Eu amo Harry Potter Amo Amo Quem mais Quem mais é fã do Harry Potter Por favor Levanta a mão E tem Star Wars aqui também Ó Pra minha amiga Bruna Que eu sei que ama Tinha pro Google também Pro Hey Google Ó Que lindo Esse ventilador vintage É só pra decoração Né gente Mas é lindo Amei Aí tem toda a parte De speaker Ó Tem até de 29 dólares Esse aqui ó Uma grande variedade também Aí o concorrente Que dominou o planeta Que se chama Amazon Também tem Alexa Ó A parte de 49 Vocês tem gente Isso na casa de vocês Eu não tenho ainda Ó Tem até de 24 dólares Mas já acabou Ó Aqui tem a parte De projeção também Ó Nossa Esse aqui é um cinema Né 1699 Tem vários projetores Aqui ó 629 729 Acho que todos São da Epson É Esses aqui Todos são da Epson Ó Ah tem eles menorzinhos Também ó Portáteis Ó Tem até um Bênis de 15 149 Ó Pronto Agora é Para o infinito E além De tanta televisão Vou mostrar uma diferente Para vocês Tem até um Olha isso, olha o tamanho dessa televisão De 85 polegadas dessa QLED Eu não sei falar direito Mas o Fábio falou que essa tecnologia é tudo de maravilhosa Tem de 2.099 dólares Olha o tamanho dessa TV As imagens são perfeitas Olha isso Caraca Aqui é o mundo de televisão O mundo inteiro Tem muita TV aqui Uma mais maravilhosa que a outra Gente, olha a espessura dessa TV Não, surreal Nunca tinha visto Olha isso aqui Nossa Ah, é 2020, é lançamento Era aqui o LED também O Soundbar Tá 377 A TV 2499 Ai, liga Nossa, é muito fina Olha essa de cima Que enorme A imagem perfeita também Tô chocada E finalmente A parte que tem Todas as televisões Eu queria achar a curvada Pra mostrar pra vocês Olha o tamanho dessa TV, galera Pelo amor de Deus Eu vou encontrar aqui Deixa eu ver se tem Que está por aqui Olha que delícia Essas cadeiras Pra poder Eles já colocam aqui Dá vontade de sentar E ficar aqui, né Nem de terminar de filmar Pra vocês Deixa eu ver se eu acho A TV curvada Pra mostrar pra vocês Olha que dentro dessa salinha Fica toda a parte De som Pra casa Pra você colocar Olha isso, gente É muita caixa de som Dá pra fazer um cinema, né Não achei a TV curvada Eu acho que hoje Não tem aqui Ó Os retroprojetor ali Caraca Tem muita opção Olha isso, gente A pessoa nem pode ter vizinho Pra assistir TV Com uma caixa de som Desse tamanho, né Ó E agora Eu me despeço de vocês Sentado um pouquinho Que eu mereço, né Tenho que descansar Que essa loja é bem grande Eu rodeio essa loja inteira Eu espero que vocês tenham gostado De ter conhecido um pouquinho Do Best Buy Vamos ver se no Black Friday Eu consigo vir aqui Porque essa loja fica uma loucura Mas se eu conseguir Eu juro que eu mostro pra vocês Me dê mais sugestão de vídeo Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Curte, compartilha Manda pra todos os seus amigos E não se esquece De se inscrever nesse canal, gente Pelo amor de Deus Isso é muito importante pra mim E você ativa o sininho E o YouTube já te avisa Mas nós temos vídeos semanais Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Tchau Até o próximo